Oi, oi, Kofor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo, gente, este aqui para gravar o vídeo de 50 fases com escudo junto com o Kawan. Oi, gente, tudo bom? Sim, amigo, você tá com algum problema de ficar me cutucando? Ah, fala, minha nossa senhora. Gente, a gente tá aqui pra fazer esse desafio, então deixa o seu like, se inscreve no canal do Kawan, se inscreve aqui no canal que a gente tá chegando a 200 mil inscritos. Eu tô me achando muito falando isso. Então, vamos lá. Gente, vamos lá começar aqui. Eu vou comprar o escudo, hein? Assim, ó, comprei. Estou linda. Olha a faca que começa o vídeo, gente. Ah, eu amei. Deus nos avisando que hoje vai ser incrível. Olha o efeito do Kawan colorido. Se nós passa essa torre, mulher, meu efeito é chique, eu sorriso. Mulher, se nós passa essa torre, eu piro. Se Deus quiser, né? Você tem que passar. Mas é muita fase, meu Cristo. Mas nós passa. Gente, se o vídeo der meia hora, tá tudo bem. Se dá futebol da Juliana meia hora, porque não assiste. Ai, gente, essa fase aqui... Ai, meu Deus do céu. Quase me jogou. Ai, meu Deus, gente. Tô com medo, gente. Deixem o like, gente. Tudo bom, meu Deus. Gente, eu não tô conseguindo passar isso aqui. Pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Não, eu vou passar normal, porque senão eu vou passar a meia hora aqui tentando cortar o caminho dessa fase, gente. Ai, eu sei cortar o caminho, ó. E, gente, deixa o like, gente, se você gosta desse vídeo de Toei, se você gosta do Jean também. Ai, a pessoa não gosta de Jean. Ah, poxa, crush. Ah, poxa, crush. Migo, não sobe no meio, amigo. Ai, mulher, e agora? Bye. Ai. Mulher, na crê, você caiu não. Ah, tá. Mulher, eu vou fazer um negócio aqui. Pronto, consegui. Ah, é verdade, é escudo, né? Eu aqui passando, gente. Mulher, eu sou muito boa. Gente, escudo é vida, gente. Sempre que vocês forem jogar comigo com o Jean, não precisa a gente pedir pra pôr escudo. Vocês podem colocar, que a gente não acha ruim. Ai, eu adoro. Olha, 20 minutos tem, amigo, pra gente passar o tempo certinho do vídeo. Filha, gente, ó. 10 minutos, 10, 20 minutos de vídeo, tá tudo bem. Vocês assistem, vocês assistem. Dá ajuda, porque não assistem, não. Qualquer coisa, vocês botam a aumentar a velocidade aí. É, mulher, vocês deixam mais rápido a nossa voz. Ai, mulher, eu tô passando. Se Deus quiser, eu tenho pelo menos um tempo passado. Eu me joguei, mulher, de lesado. Não, gente, não. Ai, mulher, eu tenho escudo, é tudo. Eu quando lançou escudo. Tá, gente, peraí. Vai, Deus, que Deus quiser. É, eu sou pincel. Eu sou pincel. Eu sou pincel. gente eu voltei na fase que eu caí né porque eu sou tudo gente eu não acredito que eu tava lá no meio já que você caiu em qual fase eu caí numa aí quer dizer eu não caí numa aí gente se Deus quiser eu vou passar eu tô quase ganhando meu ralo rosa tá gente eu tô quase ganhando meu ralo verde eu também falta dois efeitos mas pra mim mas aí né gente odia desse botoqueiro que que é o fio da peste falta dois efeitos aqui pra mim mas tá difícil de dar efeito no tower então né eu vou conseguir o rosa primeiro porque eu acho né a vida triste mas é a vida eu gente não vou conseguir o halo rosa porque eu ainda tô na metade de 39 eu vou conseguir falta 14 níveis pra mim viu que a nega é tipo eles um dos efeitos mais difíceis por mim não as mais difíceis eu consegui já graças a gente se deus quiser deus vai nos ajudar a conseguir essa meldia amigo você sabia que no começo a trilha nova sabe a do orgulho ela era roxa não era laranja era mais fácil de conseguir aí depois ela virou laranja virou virou laranja virou laranja gente se inscreva no canal de janta ele tá arrumar 200k ele fala tá arrumar 100k 100k tá eu aqueles né tô com 30k tô arrumar 40k gente já tá arrumado 200 eu tô arrumar 100 também mas 40 primeiro eu tô fazendo essa é a mais difícil depois dela é fácil é eu caí na mais fácil que eu já tinha passado essa que eu odeio cair no meu vídeo nela cair de boca porque eu ai não gente eu tenho ódio eu tenho ódio nas fases do Thor gente que não tem sentido quer dizer sentido tem só gente cala a boca gente cala a boca ai mulher adoro ai como é que nós tem que passar para recuperar os pontos e ter que o vídeo vale a pena se nós vamos ter gravar amanhã quanto que ganha de ponto será 300 ai só 300 né o máximo ai cai tudo ai gente eu desisto eu vou dar skip pessoal vou comprar aqui o escudo de novo nessa partida e vamos tentar passar essa daqui ó gente eu tô vendo que a gente vai falar que não é que ela 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 quer ficar mais fácil mas não foi não é uma fala que de novo fala que de novo mas vai dar certo só tem fé olha tem outra falou e amei uma nessa fase que é só ir ficar parado olha o efeito que ele fica nessa fase o nome tem ele bem eu vou contar com a minha mente eu tô nem aí eu não consigo com eu tô vendo o caminho cortado mulher você arrasou nequinha você é muito tipo arrasou mulher gente eu não viro nada eu não viro nada já canta isso pelo amor de deus ai 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 gente ai caramba ai caramba ai mulher eu tô de sapo cheio dessa partida que eles um dois três quatro três tudo bom ai gente essa fase aqui do saturno é tudo que você só fica parado que ela lhe leva eu pulando dos laser mulher mulher eu vou tentar eu vou tentar amiga eu vou esperar tu aqui pra nós não não vou não não vou sim gente estamos indo vamos vai 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 eu desci né pra acompanhar o jean porque é a vida né porque ele é lesado gente mulher eu jurei que você tinha caído ai mulher não bugou ele foi empurrado ó amigo essa aqui é a mais gostosinha de ó você só pula aqui vai tchau escada rola uma tisteira levando as malas porque eles não é ai gente essa fase aqui de cima é a melhor de todas ever ever gal e ó nós estamos cortando o caminho ai mulher ai mulher eu caí nessa que eu não gosto quase mulher eu caí ai meu jesus amado me zelei me zelei me zelei mimi gente ai mulher você caiu mulher eu não acredito tem mulher pelo amor de deus se eu tem cara de cano ai meu deus quase caí pera essa aqui é muito boa amigo olha que eu vou testar um negócio será que cai aqui no meio ah não mulher a gente já testamos humilhação gente ai essa aqui é tudo essa aqui é tudo aquela verde mulher já é fácil e com escudo ai meu deus eu jurei que ia cair é me zelei ah essa aqui é tudo que eu odeio essa daqui passa assim eu odeio essa do cubim ai eu adoro essa aqui eu passo lindinho ai mulher eu não gosto dessa aqui não mulher ai ai meu deus eu vou passar com um shift eu vou passar com um shift não mulher eu não acredito não ai ai essa fase é fácil tô voltando ai mulher já tô na laranja e de novo tô voltando sou muito pro eu vou voltar rapidinho veio tá negativo me respeite que eu sou nível maior que a natasha que é mais pro ainda do amor que eles né os inscritos comentando calma você é feio ai gente tão cagando não levem a sério gente é só brincadeira tá levem a sério mesmo sim quem não gostou me processa entendeu eu falo o que eu quiser o canal é meu aqui pistolou gente militou aqui gente se eu fosse vocês ir embora depois ai essa aqui é tudo passar com mesa e se não quiserem não não hahaha hahaha então gente esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado não esquece de deixar o seu like se inscrever aqui no canal um grande beijo pra vocês que assistiram o vídeo até aqui e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto